Tem uma ilha no Rio de Janeiro, onde só é possível, onde só se pode andar, sabe como? Que bicicleta! O Cláudio se dá muito bem nesse lugar. Um bairro do Rio de Janeiro que é uma ilha. E que tem uma característica marcante. O único jeito de chegar a Paquetá é de barca. Dá uma viagem de mais ou menos uma hora e dez saindo do centro do Rio. E na ilha só há duas formas de transporte, charretes ou bicicletas. Pra você ter uma ideia, a ilha tem 4.500 moradores. Dez carros, que são os oficiais, do Corpo de Bombeiros, ambulâncias. Bicicletas são 3 mil. Paquetá é um dos poucos lugares do mundo em que se pode fazer tudo, tudo mesmo, pedalando. Mudança você faz de bicicleta? Faço. O que você já levou nessa bicicleta? Ele veio fogão, máquina. Ida e volta para o colégio. Vai! De bicicleta, sempre. Não, às vezes pode pegar o ecotáxi. Ecotáxi é um táxi movido a pedalar. Me fala como é que funciona a emergência, como é que é? Por exemplo, alguém teve um problema? Eu me diga, Gabriel, minha mãe tá passando mal. Você pode fazer o favor de vir aqui pra conduzir ela até o hospital? E eu sigo imediatamente ainda, com certeza, eu acabo salvando vidas com isso. Os motoristas recebem para pedalar. Porque em Paquetá, essa história de pagar pra pedalar não é popular não, viu? Spinning. A aula de bicicleta que virou moda nas academias. Já ouviu falar em aula de spinning? Não. Sabe o que que é? Não. Já fez alguma aula de spinning na sua vida? A aula de quê? Spinning, já ouviu falar? Não. Ter pernas malhadas, saradas, não é um objetivo, mas uma consequência. Pedalando, ali vai enjecendo a musculatura, né? Fica bem melhor, só na pedalada. Tudo está ligado às bicicletas. Do corpo ao ritmo da ilha. E Paquetá até a pressa é diferente. Pode parar rapidinho pra falar com a gente? Meio dia e meio que tem que estar no colégio atrasou.